Misca, musca, Mickey Mouse! Misca, musca, Mickey... Pra as redes sociais, com as meninas da unha, que pudim, meu caro esvilhota. Uh, 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 é que no belo dia, no ácido é lindo, aquela troca de olhar, uh, uh, isso tudo só pra confirmar, uh, 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 ela sempre me pôde salvar, uh, 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 isso na minha cara hoje vem.